Eu sou uma mulher transexual, identificada como travesti pela sociedade, portanto eu sou uma travesti. Você passa a ser um homem e o sistema não aceita homens fazendo exames ginecológicos. Então onde é que está o problema? Está no homem ou está no sistema? A gente precisa só de sensibilidade, só isso. As pessoas precisam ser mais sensíveis. Às vezes perguntam, nossa, quando que começou isso? E as pessoas não acreditam que isso venha da infância, que tenha nascido assim, por exemplo. Ou seja, a gente não tem trans nas escolas em função da transfobia. Tudo isso é sintoma do não direito à identidade. Qualquer pessoa pode exigir ser chamada pelo nome a qual ela se sente melhor. O objetivo disso é poder dar acesso à saúde. A identidade é a sua própria existência, né? A identidade é como você se coloca no mundo, como você é reconhecido no mundo. Então não é algo que dá para deixar para depois. É questão do médico olhar para aquele ser humano com as peculiaridades dele, com a singularidade dele e dar um tratamento de acordo. Eu poderia viver a minha masculinidade com o peito tranquilamente se a sociedade não me cobrasse tanto. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma